João Dória, Lula, Amoedo e agora Luiz Henrique Mandetta, vamos recebê-lo? Olha ele aí, olha ele aí, ex-ministro da Saúde, ex-deputado Luiz Henrique Mandetta, boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Amadeu, a você e a minha querida e amada Terezina, 169 anos, parabéns, felicidades, vida longa, bom astral sempre. Bom astral sempre, em nome de, quer dizer, os terezinenses agradecem. Ô, doutor Mandetta, tudo bem, o clima tá bacana, aniversário de Terezina, o senhor também bem-humorado aí na abertura, porém, tem uma declaração que o senhor deu ontem que assustou muita gente. O senhor falou assim, estamos próximos a uma ruptura institucional. Eu queria saber como é que viria essa ruptura e o que fazer para evitar, claro. Olha, Amadeu, eu sou de uma geração que foi às ruas, nos anos 80, pedir direta já. E a gente achava que com aquele movimento, se a gente tivesse o direito a votar para presidente, todos os nossos problemas estavam resolvidos, que a democracia era uma conquista e não tinha a volta. E por um período de tempo, a gente viu que todos que lá foram, que se revestiram da autoridade popular de voto, respeitaram as instituições e zelaram pela democracia. O que nós estamos vendo, uma escalada progressiva, eu me lembro que em março desse ano, nós tivemos uma crise militar, que foi a maior crise na semana do 31 de março, com exoneração de ministro da Defesa, exoneração das três forças militares, um estressamento do presidente para que as forças armadas se colocassem sobre sua coordenação política, não sobre a sua coordenação com o chefe de governo. Depois disso, nós vimos um tensionamento progressivo com o Supremo Tribunal Federal, a imprensa desde sempre muito atacada, uma sensação progressiva de cordas sendo esticadas e, eventualmente, se rompendo. Essa última semana agora foi uma semana extremamente dura para a democracia brasileira. Nós vimos um tensionamento entre o judiciário, na figura dos ministros, sendo atacados frontalmente. Nós terminamos o final de semana com convocação por parte do presidente para que o povo exija impeachment de ministros do Supremo. Nós vimos os extremistas indo para as redes sociais, dizendo que ou é desse jeito, ou a situação no Brasil pode descambar para uma situação de força. Então, essa semana foi uma semana que a democracia brasileira está... Mas nós não estamos resistindo? Nós estamos resistindo pela via democrática. Agora, esses ataques sistemáticos, essa escalada, você viu nos Estados Unidos que tem um tempo de democracia tão grande, o que nós assistimos lá foi após as eleições, o Trump ter atacado a instituição ou ter orientado invasão ao Congresso com sete mortos lá dentro. E me parece que a leitura que eles fazem é para não ser após as eleições, inclusive de postergar, de atacar a credibilidade das urnas, de atacar a lisura do processo. Então, nós estamos vendo a democracia sendo devidamente empurrada. E estamos resistindo pelas vias democráticas, mas é preciso estar atento e forte para rupturas. Ari, muito boa tarde. O Amadeu Campos o citou como presidenciável na abertura da entrevista. Então, vamos falar da pré-candidatura do senhor. A gente vê nas pesquisas a intenção da maioria da população de evitar a polarização Lula-Bolsonaro, essa dicotomia, esse Fla-Flu. No entanto, nenhum nome surgido até agora conseguiu captar essa intenção de voto, essa vontade. O senhor seria esse nome? E que mágica seria essa? Que magia seria essa que o senhor faria para conseguir o que as pesquisas ainda não apontaram? Bom, primeiro é ter a consciência de que o país não quer esse caminho da polarização. Isso foi um trabalho que a gente vem fazendo para dizer que esses dois polos extremos não pacificam o Brasil. Você vai intensificar a crise, intensificar essa sensação de baderna institucional colocada. Nós estamos vivendo o 2021. Nós estamos discutindo agora as regras das eleições. A gente não sabe como que o Congresso vai pautá-la, se vai ter coligação na proporcional, se não vai ter. Os palanques regionais vão se organizando. E, no âmbito nacional, as pessoas estão discutindo agora projetos, ideias para o Brasil, que é o momento que a gente está. Esse nome que vai ser, no máximo, tentado para não fragmentar, na hora que ele se coloca, ele vai começar a ancorar essas intenções de sair dessa polarização, com certeza. Quando a gente vê Lula e Bolsonaro dizendo que não vai ter, que não pode ter terceira via, que nós estamos no caminho certo. Os nomes, eles serão aqueles que tiverem melhores condições de levar essa mensagem, de pacificar o país, para poder gerar emprego, para poder controlar essa inflação que está pegando nos calcanhares, para poder avançar na educação, nos programas sociais. Nós temos muito a fazer, muita pressa a fazer e não estamos, a maioria da população não quer esses dois caminhos. Sávia? Por conta da CPI da Covid, o seu nome tem sido muito lembrado no bolsonarismo e pelo próprio presidente Bolsonaro. Acho que há umas duas semanas ele disse que lhe demitiu porque o senhor passava quatro horas dando entrevista para a Globo, que dava entrevista demais e esse foi um dos motivos. Tendo em vista o fato do seu nome estar sempre circulando nos grupos de WhatsApp da rede bolsonarista, eu queria que o senhor fizesse justamente uma avaliação da CPI, que me parece ser o motivo de o senhor estar aí no meio dessa artilharia. Eles não passam um dia sem serem confrontados com as suas consciências. O que nós tínhamos era uma doença nova, um vírus novo, uma necessidade de explicar para a população. O governo negava qualquer tipo de campanha, que seria o correto, você colocar a posição do governo, orientar as pessoas, explicar o que era. Aquela falta de comunicação faz com que o ministro da Saúde tenha que dar as explicações devidas, orientar. Foi um momento que a gente conseguiu unir o SUS, unir o povo brasileiro. E ali você tinha um caminho entre ciência, entre apostar nas vacinas, apostar na testagem, apostar na comunicação clara, transparente, sem esconder nada. E um outro que era de um kit ilusão, de você falar para as pessoas irem, que havia uma solução mágica, uma mentira coletiva. A CPI, ela começou mostrando claramente que existe um comando paralelo, que é um governo que se pauta pelo mundo virtual, não se pauta pela realidade, as pessoas não fazem parte dessa programação. Isso ficou bem demonstrado. Depois demonstrou o desprezo pela ciência, quando recusou vacinas, 81 e-mails da Pfizer, catalogados pela CPI, e culminou com os escândalos de corrupção. Então, eu vejo que a CPI já mostrou três eixos muito fortes de má coordenação. Eu sempre disse ali para o presidente, não tem problema o senhor trocar o ministro da Saúde, não quer trabalhar comigo, trabalha com outro. Mas não retire a equipe, a equipe é muito técnica. Eles fizeram uma intervenção militar, burra, inconsequente, e pagaram preço por despreparo, por não saber organizar, por não saber dialogar, não reconhecer um sistema que não é de mando. Ele é de comando, é diferente do que ordem. Ele é um pacto federativo que tem que respeitar governadores, prefeitos, e a União tem que ser parte da solução, e não querer ser aquela que aponta os dedos. Eles optaram por um caminho político desastroso, vamos chegar a 600 mil óbitos, ainda estamos patinando nas questões das respostas, precisamos ou não de uma terceira dose, quando que vamos ter a plenitude das vacinas que precisamos, cadê o programa de testagem que eles deixaram os testes apodrecerem. Enfim, nós temos aí a CPI demonstrando passo a passo os erros sucessivos do governo. Pois não, a Poliana. Ex-ministro, boa tarde. Eu queria justamente continuar nesse tema sobre o Ministério da Saúde. Vamos imaginar um mundo em que não houvesse a interferência dos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro nessa gestão do enfrentamento à pandemia, porque ele de fato discordava com algumas deliberações do Ministério da Saúde naquele período. Se não tivesse isso, se o senhor tivesse continuado o Ministro da Saúde, em que situação o Brasil estaria hoje na sua avaliação? O Brasil teria sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Nós já naquela época conversávamos com a Anvisa para que ela se preparasse para que quando viessem os pedidos de fase 3 e que começasse a haver o início da descoberta das vacinas, a gente sabia que o caminho era por ali, que ela preparasse para fazer o monitoramento desses testes junto da bancada, junto dos pesquisadores, fosse certificando os passos e pudesse autorizar com segurança o uso nacional. Se tivéssemos iniciado no final de novembro, começo de dezembro, como o mundo começou, nós não teríamos tido uma segunda onda, que foi essa que levou tantos brasileiros a óbito e tantas pessoas a sequela. Com certeza, esse primeiro semestre, a gente já estaria chegando no final de junho, como os outros países chegaram, a situação de poder, com mais técnica, reabrir a economia, reabrir os espaços, monitorar e poderíamos estar planejando os anos seguintes. Nós perdemos, seguramente, dez meses, onde essa política de querer fazer imunidade de rebanho com a população pegando a doença, sacrificou um número enorme de brasileiros, sacrificou um número enorme de empresas, de economia, de microempresas, que tiveram, sistematicamente, que ser interrompidas por conta de colapso do sistema hospitalar. Nós não teríamos ficado passivos, sentados na cadeira, sem responder um e-mail da Pfizer. E nós teríamos mandado e-mail para todas as fabricantes de vacina. Era muito claro que você não tinha um laboratório capaz de prover a totalidade de doses que queríamos. Cadê os e-mails que o Brasil deveria ter mandado para a Johnson, para a Moderna? Nós teríamos que ter mandado o ministro da Saúde até lá na sede da empresa, participado do consórcio mundial do COVAX Facility, com a máxima compra, para que a gente pudesse garantir, no primeiro semestre desse ano, um controle. O SUS é tão forte para vacinar, Poliana, que os Estados Unidos comemoraram muito, um determinado dia que eles fizeram um esforço enorme e vacinaram 2 milhões de americanos. A população deles é maior que a nossa. Na semana passada, se não me engano, que nós tínhamos vacina, nós vacinamos 3 milhões e 700 mil pessoas em 24 horas, e o SUS só não vacinou mais porque não tinha vacina pronta para ser entregue. A gente vacina muito bem. Então, nós perdemos uma das fortalezas que nós tínhamos, que é a capacidade de entregar as vacinas em todos os lugares do Brasil, por essa decisão burra de querer que as pessoas contraíssem a doença e acreditassem que cloroquina resolvia. Isso fez um estrago muito grande na vida das famílias brasileiras, tanto do ponto de vista de perda de vidas, como do ponto de vista econômico e social, que é esse quadro que a gente está assistindo agora. Ana Nias. Ministro, o senhor conhece bem o governo Bolsonaro, o próprio presidente é Bolsonaro, e aí eu retomo a esse momento delicado pelo qual nós passamos, de uma eminente ruptura democrática, e recentemente o presidente fez um movimento que foi colocar o senador piauiense Ciro Nogueira no cargo de ministro da Casa Civil. O senhor acredita que Ciro Nogueira conseguirá dar a ponderação que o governo Bolsonaro precisa, que ele pregou, inclusive, durante o seu discurso de posse, nesse início de trabalho? O senhor já vê que pode ser um aponte para esses entendimentos que o Brasil tanto precisa? Olha, o senador Ciro Nogueira é um homem muito experiente, é um homem talhado para a vida pública, Brasília, conhece bem, o Congresso conhece bem as possibilidades que ele tem. Agora, ele vai conhecer o presidente, como vários conheceram, eu conheci, eu sempre achei que a força do cargo, que a importância do cargo, que a responsabilidade por um país com tantas assimetrias, com tantas inequidades, com tantas responsabilidades pela frente, fariam com que ele se moldasse ao cargo. Ele não recua, ele só ataca, ele só vai para frente. Tomara que o ministro Ciro consiga, me parece muito parecido com aqueles programas de rodeio, que tem um burro bravo, que aí seguram o burro e falam, pode subir e você vai domar esse burro. Aí a pessoa monta, enquanto o burro está ali parado, mas na hora que abre o portão, o burro tem corcoviado sistematicamente, todos aqueles que querem domar para poder servir, para poder trabalhar, para poder ir, acabam se desgastando. Nós vamos ver a habilidade política do senador versus a intempestividade política do presidente. Me parece que ele, em um determinado momento, também vai ter que tomar a sua decisão de reforçar essa posição, de apostar também nesse governo, ou de ver que esse governo pode trazer mais malefícios do que benefícios para a população. Ele tem uma história, ele tem uma biografia, ele não vai jogá-la ao léu, não vai jogá-la ao vento. Mas, melhor uma pessoa que conheça o Congresso, que possa conversar, dialogar, o governo está precisando demonstrar a capacidade de diálogo, do que esse monólogo, do que essa fábrica de crises diárias que a gente vem assistindo. Quero agradecê-lo, doutor Madeira, pela gentileza de ter nos atendido para essa entrevista. Muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço, Amadeu. Reforço aqui meus parabéns à Teresina. Eu estava em Brasília semana passada, encontrei, por acaso, com o prefeito, doutor Pessoa, transmiti a ele um abraço a todo o povo do Piauí, a todos aqueles que trabalham pela vida, pelo bom senso, pelo futuro do país, e principalmente nesse momento, que reforcem a democracia brasileira. Obrigado. Um abraço a vocês. Obrigado. A Decra, a Decra, é líder em vistoria de veículos, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Está no Piauí há quase 12 anos, realizando um serviço de excelência. Quer fazer a transferência do seu veículo sem perder tempo? Na Decra, você agenda a sua vistoria, chega no horário marcado, e a nossa equipe, que é muito...